Falando em dicas, vamos aprender então dicas de jardinagem. A Mel já está aqui com a gente. Bem-vinda, querida. Olha, é tão bom a gente ter flores, plantas em casa, né? Cultivar, ter esse contato com a natureza, né, Mel? É fundamental. Com certeza, é fundamental. Faz bem pra alma, né? Faz. Cuidar do jardim, de uma horta. É. Aí você compõe esses elementos pra uma decoração dentro da sua casa. Até agora a sugestão que você vai trazer é pra fazer, compor um arranjo. Às vezes você vai receber uma visita especial ou uma ocasião especial. Sim, claro. Uma festa que você vai receber pessoas queridas na sua casa. Você prepara um arranjo como esse. Olha que lindeza que fica. Pois é, simples, né? Bem fácil, rápido de fazer. Muitas vezes você consegue pegar os galinhos no próprio jardim e montar. Essa dica que você trouxe aqui da outra vez, eu já fiquei de olho no meu jardim lá. É, por isso que é bom ter o jardim sempre arrumadinho, bonitinho. Exato, exato. E até uma questão de economia também. Com certeza. Porque se hoje a gente vai no supermercado, compra aquela flor que vai durar uns cinco dias mais ou menos, cinco, sete dias, aí como é que faz? Exatamente. Não tá barato. Não, nada doido. Hoje em dia tá tudo, né? É. Esse arranjo aí, o que você se utilizou pra fazer? Esse arranjo foi muito legal, assim. A gente tem galinhos de jabuticaba, jabuticabeira, do meu jardim mesmo. Ah, que ótimo. É. Olha que mostra aqui. Olha que bonitinho que fica. Eu também tenho uma jabuticabeira. Olha lá, tá vendo? Precisa fazer um arranjinho? Já posso usar, eu nunca tinha pensado em usar. Tá vendo como fica legal? Olha como é bonitinho, né? Né? Certo. A gente tem murta, que é uma outra planta super comum também, que normalmente a gente faz cerca-viva com ela, então são galinhos de murta. Ah, sim. Também é bem parecido, tá vendo? É. O legal é que tem tons de verde. Exatamente. E dá um volume bacana, né? Olha lá. Tons de verde. E hoje eu trouxe pra gente fazer esse arranjozinho com umas gerbras bem coloridas, né? Lindas. E... Aqui uma de cada cor, ó. Isso, tem uma de cada cor, a gente vai fazer uma montagem aqui pra ficar bonitinho. Isso você compra por unidade, então aquilo que você falou, às vezes você quer economizar, você compra uma. Sim, sim. Entendeu? E pega os galinhos do seu próprio jardim ali e monta um arranjozinho. Você sabe que isso até é uma referência da Ikebana, né? É, com certeza. Às vezes se utilizam disso pra você utilizar poucas... Pouco. Pouco e formar, né, um arranjo com volume, né? Porque, por exemplo, às vezes você vai fazer uma poda aí em casa e esses galinhos são cortados, né? Sobra, é. Sobra. Muita gente joga fora, dá pra fazer arranjo. Então, exatamente. Esses coquinhos aqui, ó. Tá, então, o que são esses aí? São de palmeira. Sabe aquele cacho da palmeira que dá? Sim, sim. Você olha de longe, ele parece imenso, mas quando você chega próximo, ele é formado com vários galinhos. Então, corta alguns e pode incrementar também, né? Perfeito. Usado a criatividade. Exato. Pra compor esse arranjo, a gente vai precisar da espuma. Isso, olha. Essa aqui, ó, é a espuma floral. Tá. Tá. Então, ela é bem levinha, ó. Ela vem, você compra ela em tijolinho, assim, seco. Agora, umas dicas importantes. A gente tem que mergulhar ela na água 24 horas antes de você fazer o seu arranjo. Ah, tá. E outra... É. Pra ficar com bastante água. É, tá vendo? Olha, ele vai ficar bem, ó, bastante água. Aqui você já deixou desde ontem. Isso. Já tá molhando. Muda até a cor. Olha a cor como fica. Tá vendo? A gente vê que tá bem hidratada mesmo, né? Exato. Por quê? Porque a planta, ela vai... Sim, se alimentar dessa água. É até uma durabilidade, né? Pra aumentar a durabilidade do arranjo, exatamente. Exatamente. Porque, olha que curioso. Se a gente coloca só as plantas, né? A folhagem, os galhos, você não vai conseguir montar, né? É, fica mais difícil. E às vezes você, vamos supor assim, você tem um... Eu justamente trouxe esse aqui pra você ver. É uma caixinha bonitinha, né? Mas ela é aberta. Como é que você vai colocar água aqui dentro? Porque ela é de madeira? Não tem como. Sim, sim. Então, você vai usar a espuma floral. Tudo pode virar vaso, então. Tudo. Qualquer coisa pode virar vaso. Olha que legal. Gostei. Até sem nada também. Porque se você pegar a espuma floral sem nada, você vai passar ela no papel celofane. E você vai prender ele aqui, que você pode prender com elástico, com alfinete, com qualquer coisinha que nós vamos fazer e colocar na caixinha, né? E de repente, você pode colocar só ele em cima da mesa. Pronto. E você vai encher de flor, que os galhinhos todos vão cobrir isso aqui tudo, entendeu? Ótimo. Então, se você não tiver nada, você faz. Tudo tem um jeito, né? Tudo dá um jeito. Por onde a gente vai começar, então? Vamos começar. Já hidratamos bem aí. Ah, e também é legal de falar que a gente pode colocar duas gotinhas de água sanitária pra aumentar a durabilidade das flores. Isso é importante, né? São só duas gotinhas, pelo amor de Deus. E aumenta mesmo? Aumenta. Aumenta bem, tá? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente já vai ter o papel celofane, né? Tá aqui cortadinho já. O que a gente tem que fazer? Você sabe que eu sempre tive curiosidade de entender por que a água sanitária ajuda na durabilidade da planta, hein? Olha, não me faz pergunta difícil. Não, eu sempre tive essa curiosidade, mas eu ia perguntar se você saberia ou não explicar. Não sei explicar. Mas é uma coisa pra gente procurar saber. Se alguém tiver nos assistindo esse álcool, manda lá no nosso WhatsApp ou no Instagram. Gente, olha, então o que é importante? Você vai pegar o tijolinho, né? E vai medir pra que caiba dentro do seu... E vai cortar ela, sem dó. Pronto. Tá vendo? Olha como que ela tá bem hidratada. E ela hidratada é até mais fácil pra cortar, né? Sim, na sujeira. Deixa pra cortar, então. E esses pedacinhos você guarda. Guarda. Porque depois, você vai ver, a gente vai encaixar ele. Ele tá na altura certa já. Ó, isso aqui, então, a gente vai colocar só pra não vazar a água. Essa espuma a gente encontra em floricultura, essas casas de jardinagem. Casas de jardinagem, aham. A gente vai fechar ele aqui. E vamos encaixar ele aqui. Ah, deixa no plástico, né? É, pra não vazar a água, entendeu? Tá. Acho que eu cortei ele. Muito rente, né? É. Ó, mas é importante que ele fica bem firminho, por quê? Pra não ficar bambu o arranjo, pra ele não cair. Certo. Entendeu? E daí você vem com a tesoura e corta todo esse excesso aqui, ó. Pra não ficar brilhando, né? Tá vendo? Olha, esse arranjo pode compor uma bandeja de café da manhã para as mamães. Olha que lindo. Olha que bonito. Muito bacana. Ou seu próprio presente mesmo, né? Com certeza. Seu próprio presente. Seu próprio presente. Daí o que a gente vai fazer, ó. Pega o galinho e vai colocando ele. Então primeiro a gente faz uma base, tá vendo? Daí você tira a folhinha de excesso. Eu vou jogar aqui pra não fazer bagunça, mas tem que ter sempre um lixinho. Tá vendo? Porque daí a gente vai esconder. Ah, entendi. Pra fazer esse acabamento primeiro. Certo? Já que a gente comentou da durabilidade, quanto tempo vai durar esse arranjo, Mel? Ah, ele dura uns três, quatro dias. Três, quatro dias? Se ele ficar num lugar com ar-condicionado, por exemplo, vai durar menos, porque vai evaporar mais rápido a água e a planta vai secar. Certo. Mas se ele ficar, assim, normalmente ele dura uns três dias. Tá vendo? Daí a gente vai colocando. Já já eu vou colocar mais pra ir mais rápido, tá? Só queria mostrar esse comecinho, como é que a gente faz aqui. Tá vendo? Ó. Super fácil, né? Muito. Olha só, já esconde também. Já. Ficou meio brilhoso, mas já vou esconder também. E aí, olha lá o galinho de jabuticaba. Você vai dividindo. É, você vai dividindo e vai... E vai criando, né? Ó. Aqui, ó, é bonitinho aparecer, então nas laterais eu vou colocar ele mais em pezinho, tá vendo? Sim. Porque é bonitinho, não precisa esconder a lateral, né? Eu quero que apareça meu caixotezinho. Sim, claro. Pra ver onde tá esse arranjo, né? É, fica bonitinho, né? Tá vendo? Será que vai dar tempo? Dá tempo. Dá tempo. Você em casa cultiva, monta também arranjos, mande fotos pra gente aí do seu jardim no 1231-04-1212. Antes de você encaminhar a foto, coloca aí a hashtag ou na TV. Faz isso pra gente mostrar durante a aula aqui da Mel. É super fácil. Criançado adora fazer porque de ficar furando essa esponjinha, sabe? Então. Tá bacana, né? E aí você vai misturando o que você tiver, entendeu? E olha como rende, hein? É, tá vendo? Poucos galhos, a gente consegue... Eu tô misturando os dois, tá vendo? Tô misturando a morta e... A jambe de cabelo. Você pode usar o que você tiver em casa, entendeu? Sim. Isso que é legal. Né? Aproveitar. No jardim. É. Olha, já tá bem cheio. Já tá cheinho, tá vendo? Que bonito. Olha como fica cheio mesmo. Então primeiro a gente faz essa base verde, que é pra esconder tudo, né? Depois a gente dá mais uma passada, porque sempre fica parecendo um outro cantinho, aí a gente vai fechando, tá? Cobrir bem, né? É, tô dando uma aceleradinha aqui pra... Pra dar tempo. Pra dar tempo. Ó, tá vendo? Então assim, vamos lá, a nossa base tá pronta, certo? Só assim já tá lindo, né? É. Esse aqui é bem verde, então esse aqui vamos fazer colorido, né? Isso. Pra ficar bonito. E aí a gente vem com as flores. Ah, agora... A gelbra, ela tem uma característica que ela caiu o pescocinho, tá vendo? Essa aqui tá sem esse plásticozinho aqui. Então assim, se você quer que ela fique mais retinha, é legal você manter isso. Ah, entendi. Então você vai cortar da altura, ó, dá uma medidinha, né? Tá. E aí você corta... Elas são vendidas individuais, né? Então isso é bem bacana, porque aí você... Tá vendo? Aí você vem aqui, ó. Tem uma outra técnica que é um pouquinho mais complicada, que é você passar um aramezinho encapado próprio pra arranjo floral. Aham. E você vai enrolar, você espeta aqui e enrola ele pra ele ficar mais bonitinho o acabamento, entendeu? Mas você pode usar esse mesmo que vem. Nossa. Que fica perfeitinho, ó. Fica discreto, não dá nem pra ver. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá. Vou diminuir ela um pouquinho, ó, tá vendo? Que eu gosto mais baixinho. Já deu uma cor, né, pra esse arranjo aí. Já deu uma cor, né? Deixa eu virar ele um pouquinho pra mim, que senão eu não consigo ver. Agora vamos com a amarela. É, porque daí a amarela dá uma luz, né? Exato. Eu acho lindo misturar. Quanto tá custando cada unidade dessa, que eu não tenho nem noção. Você sabe? Você lembra? Quanto você pagou? Não sei te falar, mas não é caro, não. Muito bonito, né? É. Acho que é R$5,50. R$5,50? Eu acho. Não tenho certeza. Ó, preço bom, né? É, preço bom. Dá pra... Ó, daí você vem, tá vendo? Sempre vai ficar uns buraquinhos que você tem que vir fechando, né? Sim. Ih, vamos colocar mais uma? Olha, só... Só essas duas, como que já tá bonitinho, né? Já tá linda, já tá linda. E aí, esqueci de falar do eucalipto. Ah, esse é o eucalipto? Esse aqui se chama eucalipto. Ele é mais sequinho, tá vendo? Mas ele faz um acabamento bem bacana, porque ele tem outra cor, outra textura. Ele já fica assim ou você secou? Não, ele vende assim seco e vende ele natural também. Tá. Esse aqui eu comprei seco já. Eu adoro misturar. É, fica bonito, hein? Ó, tá vendo como que dá um acabamento bacana? Nossa, olha que lindo que já ficou, gente. Né? Que bonito. E aí, você vai enchendo. Sempre tem uma frente o arranjo, né? Tipo, nossa, a frente tá lá, ó. Cadê? Aqui. Aí. E é isso, tá vendo? Simples, fácil. Fácil, rapidinho. É. Olha que boa oportunidade pra ganhar um dinheirinho extra, hein? Né? Nossa. Olha. Tô sentindo aqui o cheiro. Chegou uma mensagem explicando sobre a questão da água sanitária. Vamos ver, vamos ver. A Chuli Marina, de Brasília, Distrito Federal. Boa tarde. É importante colocar água sanitária na água porque as hastes das flores são cheias de bactérias que se proliferam rapidamente na água. Colocar algumas gotas de água sanitária na água evita essa proliferação e permite que a troca de água seja feita a cada dois ou três dias e não diariamente. Olha, arrasou. Ó, aplausos. Muito obrigado. Muito interessante. Gostei. Gostei. Tá aí essa explicação, então. A gente ficou curioso, né? Pra saber o porquê. Então, aproveitem aí pra vocês também colocarem essas duas gotinhas como a Mel explicou aqui pra gente. Ô, Mel, eu tô impressionado. Rápido, fácil, gastando pouco e bonito. E até o caixotezinho dá pra fazer em casa, né? Quem tem habilidade. Exato. Pinta aí, olha, nós estamos passando os contatos da Mel. Quem quiser mais dicas, sigam lá o seu Instagram, não é isso? Isso aí. Sempre dicas recheadas pra todos vocês. Eu tava comentando com você antes de ler a mensagem. Olha só, pra você que quer ganhar um dinheiro extra na sua cidade, no seu bairro aí, comece a fazer esses arranjos e vender. Né? Na feira, sábado. Na feira, é. Tudo que gosta, né? Olha que dica muito boa que a Mel trouxe aqui pra gente e que dá um resultado super lindo. Vai num salão de festa, oferece o serviço. Exatamente, exatamente. A gente sempre tem que trazer oportunidades pras pessoas crescerem sempre na vida. Com certeza. Mel, muito obrigado. De nada, imagina. Uma ótima semana. Bem-vinda sempre aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.